olá meu vietchan, tudo bem? no vídeo de hoje nós vamos estar mostrando aqui como navegar pelo limbo vai ser a rotas de fuga 2 e vamos ver também o bug do bug, vamos ver aqui onde é que a gente está aqui no mapa bem no centro tem esse formato aqui ó estilo 1M aqui ó nessa edificação aqui também temos a Los Santos Custos e aqui para cima o Eclipse Town sabe mais ou menos onde é meu filho? vou mostrar aqui ó aí você vai precisar de um carro, opa! Dona Maria! tá aí, ainda bem né meu filho, esse vídeo tem que ser rápido meu filho, me dá medo preste, 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 preste então o carro você vai pegar ele e estacionar ele bem direitinho no cantinho, viu meu filho? assim ó, aqui assim, aí para você não se confundir viu meu filho, que é bem parecido olha aqui o prédio, beleza? aí ali assim ó, não vai que você se confunde né? tem um muito semelhante ó, ele tem até a calha, as colunas assim, então você tem que se basear pelo que aqui né? tá vendo ali, olha os Santos Custos, mostrei no mapa agora estou mostrando aqui no chão né meu filho é esse daqui viu? que fica um pouquinho mais à direita aí nós vamos ali pelaquela caia, olha ó, a caia aqui d'água aí tem basicamente dois caminhos digamos assim, esse aqui ó, se você já quiser pular direto pro limbo e esse aqui se você estiver simplesmente fugindo né? afinal de contas esse é o propósito desse vídeo olha aqui ó, um buraco ó meu filho, não faz fumacinha é porque está atravessando né? então a gente pode vir aqui ó, e subir, você pode vir com o press? pode, só que não dá para viajar com ela por muito tempo viu? você vai explodir, faça o teste aí se você quiser viu? aqui também ó, nem adianta atirar não viu meu filho? aqui não é para fela da p*** não viu? aqui é mais um relax para você que está fugindo né? e não necessariamente fugindo da raia né meu filho? você simplesmente quer viajar mais rápido também enfim, tem várias utilizações aqui mesmo, mas fique esperto viu meu filho? aqui não passa balinha assim né? você vai ficar protegido da polícia, mais um RPGzinho viu? o teleguiado passa então como é que eu saio daqui vovózana? para viajar no tempo? é só se jogar bicha aí cai um pouquinho, tu abre paraquedas e pronto meu filho agora, olha isso ó, embaixo tem um mapa, olha aí ó, doidinho ali ó, sabeu o que está acontecendo foi ver o japa que eu estava fazendo, então aqui você vai viajando, navegando aqui pelo mínimo mapa olha aí, o bicho está me seguindo, esse não é escrito da vovózana e tu é? se não for meu filho se inscreve aí, só a dica aqui né? e vovózana isso aqui para como? meu filho geralmente ele cai onde tem asfalto viu? então enquanto você estiver andando assim ó, a gente está passando aqui embaixo da da Luciano dos Custos ó, quando você estiver aqui assim demora um pouquinho mais viu? não é bem certo não, mas é só você ir para a pista que você sai onde você quer olha que a gente já viajou foi um monte e o doidinho está chegando aqui ó, bora se mostrar lá ó, é só apertar aqui para baixo quanto mais fundo, mais rápido ele aparece aqui em cima viu? em estilo... eita japa, olha a minha memória né meu filho ah, Gisele Bocha não quer dar carona não, desgraça, ficou em choque e esse outro? esse outro tequinho impaciente e ir embora marcar de novo lá bora meu chofé, me leva ali vou mostrar aqui outros casos que foi, acabou a gasolina menino? que diabo é que ele quer com esse outro doido? ei mas o que é que tu quer? ah, tudo bem então bota aí, tá bom? peguei aqui o seu carro viu? aqui prestado será que ele deixa? ixi, ele não gostou muito da ideia não né meu filho mas vamos lá né, vamos continuar, mostrar outras possibilidades ai, Josh povo barbeiro andando na contramão aqui, vou soltar um negocinho aqui ó para tampar esse buraco né vai que eles vem atrás de mim né nunca se sabe estaçando estaçando aqui com carinho né, que nem você já viu aí é só subir aqui sim, mas a esquerda você não pula né aí eu observo uma coisa meu filho, aqui você se esconde, beleza eles não estão vindo não, então vamos se você não tiver paraquedas o praquedas ai vou mostrar aqui pra você aí o que que acontece se você não tiver um paraquedatinho a blowing a bear aúy aee lallallallalllloll nasce que acontece eu vou fecar e não se teletransporta digamos assim, muito longe não ah, a gente parou aqui no outro prédio fake digamos assim né então como eu faço vovôzoni você pode chamar um terrobyte, ou a sua mk2 logo direto, ou um helicóprio, ou ir numa harmonation e comprar seu paraquedrezinho, meu filho, apareceu aqui a bicha, bora lá pegar, no caso da mk2 é mais prático, é só subir em cima dela, vamos dar uma diarreia aqui, vamos dar uma estacionada aqui, pronto, é só subir em cima dela, já pegou o paraquedrez, agora só se joga, bicha, bora lá menina, aprendeu como é que é, aí é como viajar no limpo, você pode ir para o lado se quiser, agora vamos ver outra coisa aqui, desce um pouquinho, abre o paraquedrez, vou te mostrar aqui a localização, isso aqui fica um apartamento, no subsolo de outro apartamento, aqui é o bug do bug, a gente está aqui no bug, vamos chegar no outro bug, meu filho, é só ir olhando ali o mini mapa, quando estiver pertinho daqui, é para aparecer esse troço, aí tu segura o chifre, né, para dar uma freadinha, né, meu filho, e vê se você consegue cair aqui em cima, se não, tenta de novo, e aí, gostou disso aqui, meu filho, eu acho que já merece a curtidinha, né, tem mais um pouquinho aí, meu filho, mas curta esse negócio, se você não é inscrito, se inscreva, tá tanto trabalho fazer negócio de graça para você, né, compartilhando conhecimento aqui, para mostrar o ambiente, ó, e é só dar um tiro no pego, essa arminha do E.T., meu filho, reconheceu esse ambiente aqui, é do vídeo passado, não lembra não, não assistiu não, vou deixar aqui no card para você, viu, assisti depois, viu, meu filho, olha só aqui, ó, o ambientezinho todo estirulizado, não entendi, você pode mudar para a primeira pessoa também, né, se não tiver aparecendo, mesmo depois do tiro, vamos ver aqui o que é que tem aqui, aqui é o quarto do, dos vagalhão, não sei por que, quando não tá estirulizado, fica, eu acho que é as luzinhas dos bichinhos piscando, ó, só dá um tirozinho, ó, aí dá para ver, ó, mesmo que momentaneamente, né, meu filho, fora que a gente saiu daquele buraco ali, acho que você nem reparou, ó, que não dá para ver, né, mas aqui, ó, é um pouquinho mais baixo esse, o teto desse quarto aqui, em relação àquela sala ali do apartamento, né, deixa eu mostrar aqui, ó, dá até para pegar cocô, viu, ó, cocô, velho, deixa eu tirar aqui para ficar mais claro, ó, tem uma parede aqui, meu filho, a gente não vê não, mas tem um segundo nível, vai voltar para lá, dá um tirozinho no pé, meu chapa, aqui você viaja o jeito que você quiser, falando em viajar e para sair daqui, vovó, aqui você pode ficar apreciando, tá, mas para sair é só se jogar, meu filho, agora nós não estamos mais com paraquedas, I believe I can fly, I believe I can tell this guy, e aqui nós temos o prédio, ó, à frente dele, para quem não conhece, aí é o, o Tinsel Tower, meu filho, então é isso, pessoal, obrigado por assistir, eu espero que você tenha gostado assim como eu gostei, tchau!